Ei, Breno, será que tu consegue ver aí como é que é o meu futuro? Pega aí, a bola de cristal aqui está analisando ainda. Ah, meu Deus, o que será que o futuro reserva para mim, hein? Pelo jeito, a bola de cristal está dizendo que seu futuro está meio feio. Está meio feio. Olha só o que a bola de cristal está falando.